E a gente vai aprender a fazer esse peso de porta, certo? Certo. E a pergunta que eu sempre faço aqui pro pessoal é... Eu consigo mesmo fazer em casa? Porque tem gente que não consegue a técnica. É muito fácil a técnica. Se sabe o ponto alto, sabe fazer inteiro. Ótimo, hein, gente? Então, a gente vai começar falando dos materiais pra você conseguir fazer esse trabalho lindo de hoje. Você vai precisar de uma agulha 3,5. Está aqui a nossa agulha separadinha. Ó, mexendo na agulha. Você também vai precisar de uma agulha de tapeçaria. Aqui a nossa agulha de tapeçaria. Uma tesoura. E barbantes nas cores azul piscina, azul mesclado, branco, preto. Isso. Fechou? Vamos começar, então? Vamos, sim. A gente começamos com um círculo mágico, ó. Tá. Normal. Tiramos a mão, subimos três correntes. Um, dois, três. Tá. Dentro desse círculo mágico, a gente vai colocar 24 pontos altos. A gente coloca, então, 24 pontos altos. Um, dois. Aí, você vai completar com 24. Ele vai ficar assim, ó. Aí, a gente vai pegar, vai puxar a linha que fica no fundo. Vai puxar até ele fechar, ó. E nesse círculo mágico, gente. Porque você faz maior e depois você diminui. Aí, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Tá. E vamos começar a aumentar a base. Sobe três correntes. Tá. No mesmo lugar, vai colocar um ponto alto. O próximo, um ponto alto sozinho. Tá. No próximo ponto de base, dois pontos altos. Aí, esse é o nosso aumento. Tá. Então, você fez um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto sozinho. Dois pontos altos. É. Aí, a gente vai colocar, ó. Um ponto alto sozinho. Dois no mesmo lugar. Aí, você vai fazer assim até completar a carreira. Até o final da carreira. Vamos lá. E ela vai ficar totalmente assim, ó. Você deu a volta inteira, ficou desse jeito. Vamos subir pra próxima carreira. Sobe três correntes. Coloca um ponto alto no mesmo lugar. Na carreira de baixo, a gente fez um sozinho. Nessa carreira, a gente vai fazer dois sozinhos. É, porque aí que eu consigo aumentar a minha peça. Aí que você vai conseguir aumentar sem ela embabadar toda. Ah, tá. Pra ficar toda aquela franzida, né? Aham. Aí, ela fica retinha. Aí, você vai colocar dois sozinhos e dois juntos. Tá. Dois sozinhos. Agora, mudou, viu, gente? Antes era um sozinho e dois juntos. Agora, dois sozinhos e dois juntos. Ó. Dois sozinhos e dois juntos. Tá. Aí, você vai fazer isso por toda a volta. Aí, você vai fazer mais uma carreira. Aí, eu vou explicar aqui a próxima carreira. Aqui, a gente fez dois pontos altos separados e dois juntos. Isso. A próxima carreira, a gente vai fazer dois juntos e três separados. Ah. Sempre vai aumentando as carreiras e vai aumentando um ponto. Entendi. Aí, agora, a gente vai começar a fazer o nosso corpo da coruja. Tá. Vai subir três correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, aqui, ó, a gente tem duas argolinhas. Aham. A da frente, aqui, ó, e a de trás. A gente vai trabalhar só na argola de trás. Tá. Aí, a gente vai pegar e vai fazer quatro pontos altos... Nas argolas de trás. É, nas argolas de trás. Quatro altos sozinhos. Aham. E dois juntos, ó. E dois pontos altos juntos. Certo. Vou fazer mais um pra eles verem. Isso, pode fazer, né? Quatro pontos altos... Sozinhos. Aham. E... E dois juntos. Dois juntos. É, daí você vai fazer isso... Sozinhos e dois juntos. Aí, você vai fazer isso por toda a volta. Tá. Aí, a gente vai começar a fazer agora o babado da coruja. Tá, que é o que é o babado da coruja. Que é esse babado... É. A gente vai subir quatro correntes e vai dar o ponto alto duplo. Que é assim, ó. Ó, dá duas laçadas na agulha. Tá. Vai pular... Aí, você vai colocar no ponto de base e vai fazer de novo no próximo ponto. Tá. Juntos. Aí, você vai fazer duas correntes. Aham. Vai pular dois pontos de base e já vai fazer dois pontos altos duplos. Ok. Que é... O duplo é com duas laçadas na argol... Na agulha. Tá. Vamos, então, devagarzinho para o pessoal pegar. Gente, ó. Ó. Duas laçadas. Duas. Ó. Agora, a gente vai começar a tirar de dois em dois, ó. Aham. Um. Dois. Três. Ótimo. Vamos fazer de novo, para que eles verem. Aham. Ó. Um. Dois. Três. Aí, você vai fazer isso por toda a volta. Ficou fácil. Aí... Tranquilo. Aí, você vai fazer isso por toda a volta. Agora, a gente vai começar a preencher... Aham. Essa... Essa argola. Tá. Desculpa. Essa daqui mesmo. Ó. Deixar. A gente fez todas as argolas. Todas as argolas. A gente vai começar a preencher, ó. Fechou. Tem que dar dezoito... É... Dezoito bloquinhos de dois. Tá. Aí, a gente vai com ponto baixíssimo no meio do ponto. Aqui, ó. E agora, a gente vai dobrar nosso trabalho, para ficar mais fácil. Ó. Para o meio. E trabalha na lateral do ponto, ó. O ponto aqui, você vai trabalhar nele, ó. Faz um baixíssimo de novo. Sobe três. E aqui dentro, a gente vai colocar oito pontos altos. Tá. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Tá. Aí, no próximo ponto que você fez, que você fez dois, ó. Você vai botar nele sem nada, ó. E já vai encher oito de novo. Esse ponto é o ponto crocodilo, que fala pela internet. Uhum. Dois. Três. Quatro. Oito, né, gente? Seis. É. Sete. Oito. Aí, já no próximo, ó. No próximo pontinho aqui, a gente dá um ponto baixo. Deu um ponto baixo. E aqui já pula para o próximo, ó. E já faz tudo o que eu fiz de novo. Desce com oito pontos altos aqui. E sobe com oito pontos altos, a próximo ponto alto duplo. Entendi. Aí, você vai fazer isso por toda a carreira, ó. Vai ficar assim. Ó, gente. Tá vendo? Vou só avançar aqui. Ó. Vai ficar assim. Vai dar nove bloquinhos desses. Uhum. Aí, ó. A dúvida do pessoal também é na hora de fechar, ó. Tá. Você dá um baixo. Tá. Lembra aquelas três correntes que você subiu lá no início, ó? Dá um baixíssimo. Aí, você faz. Aí, você fecha. Aí, para fazer a próxima carreira, você vai virar seu trabalho. Tá. Vai subir quatro correntes. E aqui, ó. No mesmo lugar que você fez o baixo, você vai dar o ponto alto duplo. Tá. Duas correntes. Ó. E aqui no meio do crocodilo, ó. Do ponto, você vai dar dois pontos altos duplos. Entendi. Os dois que a gente fizemos no começo, a gente vai estar subindo eles, ó. Entendi. Os dois que a gente fez lá no começo, a gente tá subindo. Ó. Você vai fazer isso por toda a volta. Aí, você vai estar fazendo isso por três carreiras. Tá. Você vai subir isso por três carreiras. Aí, vai ficar assim, ó. Ó. Aham. Ficou bonito até pra uma touca, né? Fica. Agora, a gente vai trabalhar em carreira circular com ponto alto. Tá. Aqui, ó. No ponto baixo que você fez, vai dar um ponto alto. Aham. Aqui, vai dar um ponto alto também no primeiro ponto alto que você deu. Tá. Agora, naquelas duas correntes que você fez, deu um ponto alto. Tá. No meio do ponto, vai dar um ponto alto, ó. Pronto. Nas duas correntes, um ponto alto. E no primeiro ponto, ó, que você fez, um ponto alto. Aí, é só você ir fazendo isso, ó. Cada bloquinho desses que a gente fez, esse ponto, tem que dar cinco pontos altos. Ó. Vou andar aqui rapidinho. Aí... Aí, a gente pega aqui, aí corta e arremata com o azul mesclado. Uhum. Então, essa parte do azul mesclado foi. Foi. Não. Daí, agora, acabou. Aí, a gente entra com o azul piscina, que a gente vai fazer aqui, ó. E você vai trabalhar cinco carreiras sem aumento, sem nada. Do jeito que a gente fez embaixo, a gente vai subir cinco carreiras. Tá. Que vai ficar assim, ó. Certo. Você vai subir as carreiras. É. Só subir. Porque isso é simples. Todo pessoal que faz trouxê... Já conhece. E agora, a gente vai fazer a orelha dela, ó. A gente vai subir uma corrente, um baixo, e vai caminhar com seis baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo ponto aqui, a gente vai dar meio ponto alto, ó. Vai fazer como se fosse fazer o ponto alto, mas em vez de puxar os dois, você vai puxar os três. Ah, tá. Meio ponto alto, um alto. E agora, você vai fazer dois duplos. Tá. E vai repetir o que você fez no outro, ó. Um alto. Meio alto. Uhum. E baixo. Ah, e aqui, você vai fazer onze pontos baixos. Tá. Ó. Aí, você vai fazer onze pontos baixos. Aí, na hora que chegar aqui, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, ó. Aí, ele vai ficar com a pontinha. Pra ficar levantadinho, pra fazer a orelha da coruja. Ótimo. E aí, depois que eu fiz isso, falta fazer o quê? O olho. O olho e a asinha. Uhum. Que é a... Ó, o olho, eu vou explicar aqui, ó. Você faz o círculo mágico dentro, você coloca doze altos. Tá. Doze altos. Aí, na próxima carreira, você vai colocar dois pontos altos em cada ponto de base. Totalizando vinte e quatro. Ok. Aí, você vai fazer duas argolinhas. E aqui, eu vou... Eu já trouxe pronto. Eu vou ensinar a emendar. Tá. Que todo mundo tenha dúvida na hora de emendar. Aqui, ó. Aí, você pega avesso com avesso. Uhum. Ó. E emenda com ponto baixo, ó. Pega um ladinho aqui. Uhum. E aqui, ó. E aí, você junta as duas partes. Aí, junta as duas partes e dá um baixo. Pronto. Ó. Aqui, aqui. Um baixo. Eu prendo com uns três pontos, já tá bom. Tá. E aí, já tá preso. Ó, já tá preso, ó. Aí, você faz o círculo com o preto. Aí, o preto, você faz o círculo com doze pontos altos só. Aí, você costura aqui, ó. Aí, o seu olhinho já tá pronto. Tá. E a asinha, só pra gente finalizar? A asinha, você faz... Aqui, ó. Vou ver com esse daqui. Faz cinco correntes. Uhum. Um, dois, três, quatro, cinco. Prende com ponto alto no primeiro ponto, ó. Tá. E dentro dela, ó. Sobe três correntes. E dentro dela, você vai fazer onze pontos altos, ó. Tá. Vai fazer até ficar assim. Aí, a gente vai fazer agora a última carreira, ó. Sobe seis correntes. Tá. Vai na terceira e dá um baixo, fazendo um picô. No próximo, dá um alto. Sobe três correntes e um picô. Tá. Aí, você vai fazer assim, um alto, três correntes e um baixo. Um picôzinho pra ficar isso aqui, gente, ó. Faz a correntinha e o picôzinho aqui em cima, pra dar esse detalhe todo na peça. Fica lindo. E depois é só aplicar também, né? Aí, você faz duas partes e costura na lateral, conforme a corujinha. Vai ficar pronta pra você enchê-la. Fazer o seguinte, o Flávio volta aqui pra gente continuar trazendo dicas como esta, tirar dúvidas que você tiver. Pode ser? Pode ser. E quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato com você, faz como? Pelo Facebook, Flávio Companhia. Tá. Pelo telefone, 012-996-439-378. E pelo meu e-mail, flávio102030, arroba gmail.com. Perfeito. Seja sempre bem-vindo, Flávio. Obrigada, Justiça. Muito obrigada. Obrigada, Justiça.